Eu tô começando esse vídeo, sinceramente, sem saber como vai acabar, porque eu não quero falar sobre como a saída do Terãs vai impactar, isso a gente já conversou na live, e talvez o impacto não seja nem tão grande como a gente algum dia poderia imaginar que a saída do Terãs ocasionaria, porque se fosse em outros momentos, e essa notícia chegasse, pô, o Terãs tá deixando o Atlético, certamente seria uma notícia muito mais lamentada do que ela vem sendo, né? Eu acho que o momento do Terãs não era dos melhores, eu acho que o momento do Terãs não era daquele protagonista que a gente sabe que o Terãs já foi, então assim, eu não quero seguir esse mote de comentar, ah não, o Atlético não vai sentir falta, tem que repor, blá blá blá, isso todo mundo já sabe, mas eu queria deixar um pouco o Thiago jornalista de lado, e eu queria deixar o Thiago torcedor falar mais alto, porque o Terãs ele foi um ídolo pra mim, e ele sempre vai ser um ídolo pra mim, óbvio se eu não voltar pra nenhum clube brasileiro rival do Atlético, mas acho que a história que ele construiu no Atlético não vai permitir que isso aconteça. O Terãs ele foi muito importante na história recente do Atlético, com gols, com assistências, eu acho que essa parte é um capítulo que a gente não pode ignorar, eu lembro de alguns gols assim que até me emocionam, eu tenho uma visão fotográfica, muito, uma memória fotográfica da bola entrando naquele gol do Everton no Allianz Parque, eu tava no Allianz Parque, foi um dos dias mais felizes da minha vida assim, e o Terãs entrando pra desequilibrar aquele jogo foi histórico, foi muito especial, um dos gols mais importantes da história do Atlético, um gol que marcou absurdamente, aquela comemoração efusiva dele, ele não sabia nem direito pra onde ia, então foi um gol histórico, a jogada do gol do Nicão, aquela finalização que ele chuta fortíssimo na final da Sul-Americana também, o gol de bicicleta contra o Penharol fora de casa, onde todo mundo pintava o Atlético como azarão naquela semifinal contra o Penharol, o Terãs tira um coelho da cartola com dois minutos de jogo e facilita muito os nossos caminhos, os gols contra o Flamengo sempre muito marcantes, as grandes atuações, Terãs, ele sai gigante da história do clube atlético paranaense, por isso tudo que ele conseguiu entregar, que ele conseguiu fazer, desde que o Terãs chegou, o Terãs botou a gente em todas as finais possíveis que ele poderia nos colocar, só não colocou a gente na final do Mundial, porque realmente não dava, e Supercopa do Brasil, que também não deixei de ser uma final, mas jogamos a Copa Sul-Americana, jogamos o final de Copa Sul-Americana, jogamos o final de Libertadores, jogamos o final de Campeonato Paranaense, jogamos o final de Copa do Brasil, mas eu acho que além disso, dessa parte prática, das finais que a gente jogou, dos gols históricos que a gente viu o Terãs fazendo, o Terãs foi muito importante para a magia, para o lúdico do torcedor do Atlético, que nas últimas temporadas não necessariamente viu um time jogando bonito, não necessariamente viu um time jogando da maneira que o torcedor do Atlético gostaria que jogasse. O Terãs, ele foi a magia no meio de um excesso de praticidade. O Atlético precisava ser prático, o Atlético precisava ser competitivo, o Atlético precisava disputar cada bola, o Atlético não tinha tempo para ser encantador, mágico, ofensivo, e o Terãs, ele foi isso tudo. A relação da bola com o Atlético, em muitos momentos, se resumiu ao Terãs, porque era o cara que tinha essa capacidade de tratar a bola bem, era o cara... Cara, eu estou me emocionando. Era o cara que tinha capacidade de fazer uma jogada diferente, de dar ao torcedor do Atlético um momento de prazer, repito, no meio de tanta obrigação. Terãs, ele vai ficar marcado para sempre como, para mim, o maior gringo da história do clube, o maior estrangeiro da história do clube. Podem falar de Ferreira, podem falar de outros nomes, mas acho que o Terãs, em tão pouco tempo, conquistou tanto e fez tanto. Eu acho que ele merece esse título do maior estrangeiro da história do clube. E quando ele chegou, talvez nem ele imaginasse que a história envolvendo o clube atlético paranaense e Terãs, ela seria tão bonita e teria tantos capítulos históricos. Talvez ele tenha vindo muito mais pela oportunidade financeira ou pelo projeto que hoje sobrepõe o Peral, hoje o Atlético é maior que o Peral. Mas acho que, no final das contas, ele sai como mais um atleticano, porque o Atlético, ele tem esse poder. Muita gente duvida, muita gente questiona, mas o Atlético tem esse poder. Quanto mais se conhece o Atlético, quanto mais você está dentro do projeto, você está dentro do clube, você se apaixona mais pelo Atlético. O Atlético não é um emprego para esses caras, o Atlético é uma missão para esses caras. É uma missão de lutar contra o eixo, é uma missão de ser o anti-herói do futebol brasileiro, uma missão de conquistar, longe de ter, conquistar títulos e conquistar grandes campanhas e conquistar classificações, longe de ter as condições ou investimento de outros clubes. Eu acho que é isso que faz o Atlético tão charmoso. Eu acho que o Terãs, nesses dois anos de clube, chegou no meio de 2021, ele aprendeu muito bem o que é o Atlético, o que é ser Atlético, vai para o futebol mexicano, mas acho que é mais um jogador que o Atlético impacta, sabe? Mais um jogador que o Atlético deixa uma sementinha e esse jogador vai pelo mundo. Porque, querendo ou não, é a missão do Atlético. Não só ganhar títulos, não só ter grandes campanhas, mas é impactar a vida de grandes jogadores e fazer com que esses jogadores sejam melhores. O Atlético, ele é necessário para vários. Foi necessário para Bruno, para Renan, vem sendo necessário para Vitor, para Bento e, com certeza, foi necessário para Terãs. Um meia que, provavelmente, não teria tanto espaço em outros cenários se continuasse no futebol uruguaio, passa pelo Atlético e vira um dos melhores meias do futebol sul-americano. Ninguém tem dúvida disso, ao ponto de um grande time mexicano fazer um investimento considerável nele. Eu nunca vou esquecer do Terãs, bicho. Eu nunca vou esquecer do Terãs. Parece que eu estou me despedindo de uma pessoa da minha família porque tantos e tantos jogos que a experiência do Atlético era melhor por causa do Terãs. Tantos e tantos jogos que a expectativa do Atlético se resumia ao Terãs. E o Terãs, óbvio, teve jogos bons, teve jogos ruins, assim como qualquer jogador, mas acho que o Terãs fez muito por onde ser essa peça, esse cara desequilibrante durante tanto e tanto tempo. Vai para o futebol mexicano, não vai ser um rival do Atlético, eu fico muito feliz com isso, o medo do Terãs ir para outro clube brasileiro e a gente ter que rivalizar com ele, como a gente rivalizou com o Santos, rivaliza com o Santos, na real, rivaliza com o Léo, já rivalizou com o Nicão. Era grande, eu não queria jogar contra o Terãs. Acho que o torcedor do Atlético, ele acaba tendo esse ônus, né, de vender vários jogadores para clubes brasileiros, porque, querendo ou não, esse enfrentamento, ele acaba acontecendo. É natural que esse enfrentamento acaba acontecendo, então, a gente vai ter o Terãs em outro continente, não vai ser essa peça que vai estar todo dia jogando contra o Atlético, a todo momento jogando contra o Atlético. Mas, assim, é um sentimento muito forte de gratidão. O torcedor fala que é um sentimento muito forte de gratidão. Eu acho que o Terãs, ele pode ter essa sensação de dever cumprido, sabe? Acho que o Terãs, ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter sido diferente a final da Libertadores, se ele tivesse mais tempo, poderia ter feito muito mais se a comissão com o Filipão e o Turra tivessem valorizado mais o futebol dele, com certeza, mas dentro do que ele poderia entregar, acho que ele entregou momentos históricos, títulos, grandes campanhas, muitos gols, muitas assistências. É o jogador que mais participou de gols desde que ele chegou no clube. Então, assim, é um sentimento de, cara, valeu, rei, valeu. Muito obrigado mesmo, assim. Você foi muito importante para a história do Atlético, você nunca vai ser esquecido. Acho que deixou o clube como um verdadeiro ídolo. E se eu pudesse separar um momento mais marcante, assim, do Terãs nessa trajetória, com certeza foi o gol contra o Palmeiras, assim. Eu lembro até hoje daquela bola desviando, da bola entrando, da torcida vibrando, e o Terãs correndo que nem um maluco no campo, assim. Foi um dos grandes sentimentos que eu vi um jogador recentemente, proporcional ao torcedor atleticano. E é isso. Está na história do clube. Poucos vão estar na história do clube como você conseguiu se colocar. Muito obrigado. Boa sorte. Seja feliz no futebol mexicano. E desculpa qualquer coisa.